Desvia, desvia, desvia Ai, nossa E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo e aqui é só pra mais um vídeo De Totally Accurate Battle Simulator Aquele jogo que eu sou um general de guerra E tenho que organizar minhas tropas E lançou no jogo, galera, uma nova campanha Quer dizer o que? Aqui vai ter coisas novas Batalhas novas, inimigos novos E vamos ver a campanha nova que lançou Foi Spooky, deve ser alguma coisa do Halloween Que é Spooky, significa assustador Se eu tiver correto E vamos lá, vamos jogar aqui Não faço ideia, tem a p... Tem duas campanhas novas Eu não vi Vamos começar ainda pela pirata No próximo vídeo a gente pode trazer o Spooky Ou continuar a pirata, que eu tô vendo que é uma DLC grande DLC não, uma campanha grande Mas vamos lá e começar então, porque a gente tem Muita estratégia pra ser feita hoje Ok, temos aqui uma tropa inimiga de piratas Ô louco Essa música é da hora, de piratas Vai perder tudo pros Spear Trowers Joguem lanças nele E galera, eu posso controlar a tropa também, né Isso é importante citar Porém, eu tô com medo desses caras, mano Que eles vão dar tiro É É bala, mano É bala É bala E os meus caras, olha Não tem mira Ok, o jogo tá postando tutorial pra mim, mano Jogo, eu sou tutorial desse jogo Eu que ensino o jogo a jogar Deixa eu abaixar o som do jogo Tá um pouco alto Pronto, aqui tá melhor pra mim Deu errado, né? Primeira Beleza, eu só queria testar os inimigos Olha isso aqui, ó Mandar um monte de cara no escudo E vamos sair aqui no soco E se esses caras caírem no barco? Eles têm chance Ó, não tá quebrando o escudo Tá sim, quebra Tá quebrando Aí, vamos no soco Vamos no soco Vamos no soco Vamos no soco Usa pistola que a gente se garanta no soco Já dizia algum cara aí Eu E eu tô me garantindo bem Ah, não Saí perdendo Mas foi bem A galera foi bem aqui no soco Fica orgulhoso a minha galera Tá, tá Tô com ideia A ideia é a seguinte Eu tenho todos os tropos liberados, né? Hum Então eu posso apelar um pouco Realmente Posso apelar um pouco Arqueros Bota a galera pra voar É, porque os arqueros Têm ido mais longe Então Se organizar todo mundo aí Dá pra sobreviver Entendeu? Dá pra gente organizar uma coisa aí Sobreviver Dá pra organizar E tá dando certo Vamos dizer que não dá É mentira Deu certo mesmo Os caras dos arqueros são Top Vamos lá pra segunda Ok Eu vou começar daqui Tá bom, tá bom Vou sair pra cima desse cara Mano Mano Bora pra cima Atropela Na verdade eu quero saber como vai dar isso aqui, né? Olha isso Esse cara é raro Mano Olha os cavaleiros Mano Eu vou até entrar em um aqui Eita Olha o co... Olha o co... Meu Deus Por isso que eu prefiro não entrar nas tropas Bora, 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 bora Passa por cima Sou eu, sou eu Passa por cima O grande cavaleiro JVNQ Que nunca falha Em suas batal... Falhei Ok, bora, 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 bora Meu amigo O cavaleiro ficou preso Tá, vamos lá Só passar por cima da galera Que dá certo Ok Boa Mais um aqui Só limpeza Só limpeza Só limpeza Só pegar quem sobrou Boa, ganhamos Não sabia que os cavaleiros iam dar certo Ok, agora tem três caras de canhão Será que ele vai sair mesmo? No soco No antigo famoso Juninho socos Os Juninhos estão revoltados Porque, por exemplo Você só vai pegar um Juninho pula neles Eu sou um gênio desse jogo Eita, Juninho Eu tô perdendo, galera O que é isso? Os Juninhos aqui perderam Os caras tiram o que, mano? O que é isso? É um anzol Sei lá que eles estão atirando Não faço ideia que você Seja isso Realmente eu faço ideia Que você já Só vou achar minha MC Aqui Perdi Juninho já era errado Até vamos dizer assim Que eu esperava Que eu não esperava Se eu colocar os caras do Fennel Os caras do Fennel Podem sair daqui Vou botar uns quatro Esquota aqui Esquota aqui Esquota aqui Esquota aqui Esquota aqui Vamos pra cada um Eita Vem pra cá Vem pra cá Vamos acionar, galera É, eles matam mesmo assim Ó, alguns ganharam Tipo, bem poucos Mas ganharam alguns aqui Tome Opa, esse aqui tankou Esse aqui tá tankou Ó Se acerta o Fennel Dá certo, entendeu? Não perco Vai tomar a espada Perder Tá dando errado Tá dando errado Tá dando errado Será que os ninjas Eles refletem A A lâmina É o ninja que reflete Botar um ninja pra cada um Porque é um pra cada um Então não sei justo Opa, ficou uma mais Ok Esses bichos Traem o cara pra perto Mano Entendi, entendi, entendi Agora ele tem como ser um inimigo Os samurais que refletem, né? É verdade, galera São samurais Vamos ver Os samurais Que vai dar certo Ó, eles rebateram Alguns rebateram É isso mesmo Samurais, samurais Samurais Eu coloco os samurais Eles rebatem As lanças do mal Rebate Boa Eu não vou nem incorporar Um samurai Porque eu sei que vai dar errado Eu sei que vai dar errado Por quê? Porque vai dar errado Porque eu vou errar O negócio refletor Mas pode ir Que eu tenho que entrar aqui Ó, ele rebate sozinho Então tá certo E aí, parceiro Vai tomar aí E eu morri Nossa, o cara Imoral esse chute aí Esse avalador Tá ilegal Nesses golpes Hum, deixa eu ver então Tem que ganhar com alguma coisa, mano Quantidade não ganha Os zoplitos Os zoplitos Grandes guerreiros Da antiguidade Venceram milhares de batalhas Botar aqui um esquadrão 2x2 2x2 Eles ficam faltando um ali, né Deixa eu botar esse cara aqui Vai, zoplita Mano, não tô ganhando isso aqui não Não tô Aê, tô ganhando Nunca Eu reclamei de alguma vez Nunca reclamei Os zoplitos já eram esperados Pela vitória Obrigado, zoplitos Ok, vamos ter uma galera aqui Esperando na frente do navio Olha a estratégia Cara de escudo Olha a estratégia Aprende, aprende, aprende Os caras com estudo na frente Aí eu posso pegar o dragão E o bonimage Mas como a gente é mais antigo Vamos no bonimage O bonimage tem que ser um aqui Outro aqui Um aqui, outro aqui Outro aqui, outro aqui Aqui são dois Pronto Segundo meus estudos De 25 anos Isso aqui deveria dar certo O cara tá puxando o cara pra perto, mano Que da hora Tipo um anzol Sei lá o que é isso, mano Ele puxa pra perto Isso acaba comigo Tá bom Percebemos que a única forma De derrubar esses caras Que tem Essas coisas aqui São oplitas Vou mandar vários oplitas aqui Top, vamos lá Ô meu Deus Oplita conseguiu nem passar do negócio Os caras tão nem descendo, mano Mano, que desorganizado Meu Deus Os caras foram mais organizados Minotauros Larissa não vai dar certo, né Geralmente Larissa dá certo Um butt Vamos ver o que vai acontecer aqui Meu Deus Os caras puxaram o Minotauro no soco, mano O Minotauro é muito bravo, mano Olha isso O Minotauro tá vivo ainda Os caras puxaram ele, mano O Minotauro tá lá Pegando cinco caras ao mesmo tempo O Minotauro é um bicho muito louco, mano Perdi Eu temo não saber o que fazer Porém, vamos colocar os antigos samurais Vamos recorrer aos samurais Vamos ver o que eles podem fazer Rebatei Eu rebatei algumas coisas aí Mano, tem bomba na escada Tem um que que eles estão levando Não tem ninguém batendo atrás, né Opa, rebateu, rebateu Vai, samurais Ah, não Esse cara, além dos aí Ele dá o soco, mano Por isso que ele é tão forte Meus samurais são todos uns abelolados Daí fica difícil Ah, só esse cara trocando granada Essa aqui Pensa aqui por trás E aí, parceiro E aí, parceiro Foi perder Ganhei Boa, galera Fui trocar ali Porque senão ia dar errado Ok, vamos ter tanque de guerra Meu Deus do céu Que tanques de guerra, não Davinci tank Bora simbora Davinci tank E bota aqui atrás Aqueles arquivos lá de Como é o nome? Aqueles arquivos que vai voar Aqui, Balloon Archer Vai, Davinci tank Ó o Davinci tank Ok, ele travou Davinci tank não é tão útil Como eu pensava que fosse Tá bom, vamos lá Vai, galera Voar aí Porque se essa flecha Pega no tanque de guerra Acabou já Opa, tem um pirata aqui Chefe Faz ele voar Galera, faz ele voar Bora, bora, bora Vou, vou, vou Faz ele voar aí Ó aí, botou ali pra voar Já se falta aquele tanque Botou pra voar Galera, o tanque ali O tanque, o tanque Vamos focar no tanque ali Só tem um cara do tanque ali Vendo os arqueiros Meu Deus Esse pirata ainda tá vivo Aí, pegou o cara do tanque já Tranquilo Tranquilo, tranquilo Não tá, né A gente tá tentando Fazer o que dá certo aqui O pirata chefe Fica na água O que tá acontecendo? Ai, tem um tanque ali Boa, ganhamos Esses balões e os oplitos Me salvaram de Grandes enrascadas Vamos usar novos balões Já que agora tem mais dinheiro Vamos embora Flechas Nossa, metade da galera Vai embora já voando Agora esse danado Tá sendo difícil, hein Ele dá E eles estão na posição alta A posição alta é pior, mano Ok Tá acontecendo aqui Nossa Olha como eles estão Meio posicionados dos tanques, galera Se eu fizesse os tanques Sair daí Seria vantagem pra mim, né Ah, seria assim Eu tô com as ideias Talvez nossos aqui Os balões Neses Possam Ter Um lugar melhor Pra ficar Porque Eu botei aqui no começo E não deu muito certo Mas se eu mudar Exatamente a posição Que eles ficam Eita Vai dar ruim aqui, amigo Ih, pegou no pé dele Vixe Pegou no pé Olha ele Pando pelo pé Nossa, tá dando certo isso aqui Solta o capitão pirata Mas temos poucos Baloneses Os balon watchers São os arquivos de balões Aqui, acerta esse tanque, mano Mano, esse tanque, mano Mano, não tem erro, mano Cara, desvia, desvia, desvia Ai, eu tomei esse tanque Em câmera lenta Esse tiro Tanque não, né Tiro em câmera lenta Ganhei O último cara Sozinho Segurou ele Boa O que tem Ah, meu Deus Ok, temos uma galera aqui Vamos fazer um círculo Não é mesmo É um C, né Fizemos um C Vamos ver como vai dar isso aqui Nós zackers Tem saído muito bem até Tenho ficado orgulhoso Ele Tenho ficado muito orgulhoso Ele, na verdade Tem saído muito bem Contra esses inimigos E Tá dando certo aqui Agora o problema é Esses caras num tanque, né Ô, Akeru Que isso, mano Vai subir até os caras aqui Vai entrar ali Dos caras aqui agora Bota pra voar aí Tu também Bora Vai voar, vai voar Vai voar Tu também Já foi um Vai o outro agora Foi os dois Ok Agora é minha vez De chegar lá Sem morrer Eu tenho que chegar lá Sem morrer Não sei como eu consigo fazer isso Ah, solta aquele cara Boa, galera Ainda bem que eu incorporei Aquele cara Porque ali eu tive uma vantagem, tá Tive uma vantagem boa Mano, o que é isso, mano Esse cara aqui Esse cara aqui vai dar Não, vai dar errado Ou não, né Deixa eu espalhar Mano, eu vou ganhar isso aqui Só com os Balloon Watchers Sério, isso Tem que espalhar bem Os Balloon Watchers agora Porque Deixar junto vai dar certo Não Aí, ó Como falei Mano, cadê a galera Galera sumiu, mano Quem sobreviveu nisso aqui, mano Isso aqui deu muito errado Tá, vamos fazer uma ideia Estou grande, então Os caras da caverna aqui Girar Fazer um contorno Completo Cada um pega aqui no meio também Não vamos economizar dinheiro Boa, vamos lá Boa, a galera se afastou bem Mano, tem que pegar aquilo ali, ó Ali, ali Mano, esses caras são muito atrapalhados Aquele cara, aquele cara Isso Desvia, desvia, desvia Ai Nossa Senhora Aquele negócio Tá difícil Bom Do outro lado a galera Tá ganhando ali, ó Só falta Ah, ele caiu sozinho na água Melhor Progresso impossível Aqui, eu vou ter um pirata Central aqui, né E se eu fizer isso aqui? Uns bone maze Fazer um pouco diferente Os bone maze vão assim Vai dar certo Vai Uh Bone maze deu o que? 30% certo? Não, menos Deu muito errado Bom Tem um Ok Não quero nem ver o restato disso aqui O de minha estratégia Eu vou fazer um grande Quantoidade Vamos ver se o quantoidade Vai ganhar hoje de novo Ok Tem que botar alguém aqui Pra levar o tiro Que esse cara vai tomar Boa Galera não tá voando aí Outra galerinha tá indo bem Mano, o quantoidade Nessa fase é perfeita Porque talvez nem tenha sido Arqueiros, galera Na verdade tenha sido A quantidade de arqueiros Que eu tinha Porque arqueiro é barato Dá pra colocar muitos Olha isso, mano Tá queimando com tudo Olha isso, esse cara pega Tem um cara aqui no canto Mas ele tá lá, ó Contra 25 Mano, esse cara aqui, mano É tipo Você pode ser o The Rock Mas 20 mil Pega o The Rock, mano Olha aquele ali, ó Afundou sozinho É só botar medo nele, ó Vai cair Vai cair Vai cair Aí, eu falei Bota medo no inimigo Ele desmanipula, galera Bom, essa aqui é a próxima fase, galera Mas isso aqui Faltam quantas fases pra gente fazer? Deixa eu ver Main menu Faltou pra gente fazer Piratas Faltou a gente fazer Muita fase ainda Vamos ver Quase a metade da campanha Mas se quiser Encontrar mais, galera Deixa um like aí Se inscreve no canal Que é muito importante É isso, galera Valeu, beijos E até mais Fui